A vida a gente vai se renovando, né? Logo que eu me converti, eu pensava assim, não, não posso ter vaidade, né? Eu ainda estava muito confusa. E aí depois eu fui aprendendo a ter um equilíbrio, que não é porque eu sou convertida que eu não tenho que me cuidar, né? Que eu posso usar uma maquiagem leve, eu posso usar uma roupa bonita, mas que não seja vulgar. E eu aprendi que uma mulher de verdade, ela não precisa mostrar nada, né? Ela tem que se valorizar. Eu lembro que você era muito focada na parte física, você continua treinando, fazendo alguma coisa para o corpo ou não? Sobre treinar, eu não posso por causa do produto, né? Porque eu apliquei dois, o hidrogel saiu e o PMMA não. Então isso pode me dar alguns problemas futuros se eu não cuidar, se eu ficar carregando muito peso, né? Fazer academia.